Fala galera, bem-vindo ao meu canal, Mundo Fantástico de William. Hoje nós vamos jogar o Free Fire com o meu amigo Mires Vito Figueiredo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele socão na cara do like. E me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, ok? E aí, como é que tá? Bom, boa tarde. Não sei. Tinha duas aí, aí eu fui ver que uma madura só tinha uma. O que foi madura? Pra ganhar, tô precisando subir os pontos. Eu ganhei e nem escuto. Oi, oi. Boa tarde. E aí? Fala. Tá bom. É de onde? Hum? É de onde, pô? Escolinha ali que a gente vai cair. Bora por lança. Bora. Bora lá. Opa. Não é pra descer ninguém, não. Deixa eu carregar meu drop aqui. Cadê? Cadê o Mires? Ixi, mano. Já tem cara aqui comigo, já. Eu acho que tem cara aqui. Alguém não escuta? Oi, tô aqui, ó. Tô falando aqui. Alguém tem uma arma pra me dar? É? Até agora não. Ah, não, eu não. Não. Não, não. Tem gente lá. Calma a boca agora. Certo. Vixe, Maria. Vou passar uma doze aqui pro meu roxão, pra ver não ficar. Ah, o que? Dá a do nós. Se ele pegar uma arma aqui por aqui. Achei uma extra. Opa. Cadê tu, Mils? Eita, eita, tem cara pra cá, ó. o carro escorte me matou tem cara pra cá opa atrás que não vai morrer parça o caramba o caramba peguei a arma errada boa boa tem uns caras para lá para debaixo sobe nessa casa bem em cima, sobe nela sobe nela, nessa casa não, sobe na casa opa, mataram o caralho sobe na casa e pule em cima, vai sair vai pulei vai sair bem em cima dos canas, ai também vai gostar ta ok entendeu olha lá olha lá deita, deita, deita cadê é pro gel a pistola, a pistola não não chega caramba tem cara para cá olha lá olha lá tem outro na frente também tem outro bem não atira não, não atira não tem outro bem tem outro bem na frente olha o cara ali ó no gelo ali ó olha lá no gelo ali ó no gelo tá bom calma ai mhm o cara deita p*** rio eu dei eu dei eu dei eu dei p*** merda caramba bugou o meu aqui vixi vixi maria fica até o fim não tô perto de ponto só tá o mid eu tô de novo pra lá morreu tá bom morreu tá bom então bora 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 cair no lugar eu mas já 5 quanto mais uma boa deixa eu ver cadê o milho desse caramba caiu lá pra longe vai morrer aí ô rapá quem vorá ano ou que perai O que é isso? Até agora encontrei pistola Opa, olha mais outra pistola Chegou o Uber, chegou o Uber Prepara o taxi que eu estou indo para Paris agora Milis? Alô, Milis? Mário? Alô, Milis? O que foi? O chá de cogumelo? Eu não sabia que tinha chá de cogumelo no fire Mas, brisa mata Até agora não matei ninguém Encontrei uma arma boa Opa, tem cara para cá Vamos lá ajudar ele Os caras tudinho ali, squad Deixa eu dar mãe Ah, caramba Tá, merda Ixi, derrubaram o Milis também Eita, vibrou alguma coisa aí Pô, tinha derrubado um ali, ó Já morri aqui também, ó Uhum Morri Ótimo A internet toda caiu também Ah, meu pai Faltou só o 15, só 15 Ó, o povo ali, ó O povo ali correndo, ó O povo ali correndo Eu não vi o cara aqui É cego É cego É cego É cego Uma hora depois Alô 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 A internet caiu É um like Duas horas depois Ih, agora eu vou ter que ficar assistindo Deis horas depois Dois mil anos depois. Uma eternidade depois. Vai ser triste. Já morreu. Não tem jeito mais não. Já morreu já. Aguarde, por favor. Já era. Foi triste.